A sua visual, digamos que passa um bocado a rastreio, identifica-se dos problemas, mas grande parte deles, devido à crise e à falta de condições para adquirirem ovos, não são resolvidos. Há muitas pessoas a fazerem rastreios? Ah, sim. Uns só para perceber e outros para perceber o mesmo. Como digo, os rastreios só para perceber, nada serve se não podem resolver as situações. Podem fazer milímetros de rastreios e mal continuam por resolver. E qual é a faixa etária que costuma vir-se a saber os rastreios? É transversal a todas as faixas etárias. Os rastreios, os rastreios e os rastreios, vêm cá para fazer algo que está ao nosso alcance, ou se deve ser reencaminhado para um oftalmogista. E a nível de idades, que doenças são características de cada idade? Bem, estamos aqui a falar, não estamos a falar propriamente de doenças. Mas, em parte das situações que nos aparecem, são resolvidas com a descrição de óculos, o que não é por si só uma doença. Doenças realmente que aparecem cá, são associadas à idade. Tem a ver com as cataratas. Grande parte das situações são cataratas. Não se resolvem com o curso de uma forma. E depois temos todas as situações, desde os mais jovens, tendo em conta as tecnologias atuais, que se pensam mais e precisam de ajuda para se manter mais tempo a fazer as tarefas deles. Depois, a partir dos 40 anos, com a falta de visão para pé, e por aí em cima até chegar aos niveles com problema de cataratas ou não, e com a generação popular, que é um dos grandes problemas também da sociedade. E que dicas é que pode dar para nós conseguirmos promover a nossa saúde ocular ou visual? Passo para muitos que não se apercebem que estão bem mal, passar para fazer um rostréio. E também procurar apoios para que se possa resolver todas essas situações, porque há grandes carências. E a televisão não é uma coisa ao alcance de todos.